Então não deixa ela passar na minha frente Hoje eu só tenho olhos pra ela Te vejo linda na janela, Gabriela Então não deixa ela passar na minha frente Hoje eu só tenho olhos pra ela Te vejo linda na janela, Gabriela Amor, fica aqui comigo por fazer amor Amor, fica aqui comigo por fazer amor Caralhada, muito guapa, só um riso de viada Não ligo, não estava com o brachete na cama Floreando depois do sexo com essas caras E quem está querendo mais um beijo Hacendo amor na fama, oh mulher Quero tenerte outra vez Hoje eu só tenho olhos pra ela Te vejo linda na janela, Gabriela Então não deixa ela passar na minha frente Hoje eu só tenho olhos pra ela Te vejo linda na janela, Gabriela Gabriela Tu diz que é quase essa mulher Ela vê quase tudo E tudo que não é mais tudo Ela também tem fé E curte o samba Amo punk Que no meu hip hop ela joga o assé É tão bonita Eu sou seu lindo Leva a malandragem na sua bater É Eu sou seu elevado dos seus passos Te vejo linda na janela Te vejo linda na janela, Gabriela Tchau 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 Tchau